Os fabricantes de cremes, xampus e produtos de higiene pessoal faturaram mais de 100 bilhões de reais no ano passado. É um setor que não para de crescer. O consumidor brasileiro é assim, vaidoso, exigente e não gosta de deixar a beleza de lado, mesmo em tempos de economia. Ainda mais mulher que é super vaidosa, gasta bastante. Nossa, tem que comprar esmalte, tinta, não tem jeito, tem que comprar mesmo. Depois de duas décadas de crescimento expressivo, o Brasil é hoje o terceiro maior mercado consumidor de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos do mundo. O crescimento foi de 11% e o faturamento passou a marca de 100 bilhões de reais. A indústria de cosméticos se especializou em atender as nossas necessidades e também, é claro, a criar outras mais. Daquelas que a gente nem imagina. Cremes, óleos, cheiros, cores. Alguém precisa de tantas cores? Mas por menos de 3 reais, por que não levar uma a mais? São tantas cores azul, vermelho, preto, branco. Vem para comprar um e acaba levando muitos outros. Sem dinheiro, mas acaba levando. Setor de perfumaria, beleza, já é considerado quase que saúde pública. Porque bem-estar traz saúde para a pessoa, então geralmente ela deixa de gastar com alguma outra coisa para se manter bem, para ter autoestima, então dificilmente cai esse mercado. O reflexo do setor é tão bom que em meio a uma crise vivida, Gilberto reformou a loja para dar mais comodidade aos seus clientes. Tinha uma necessidade de estar atualizando, né? E mesmo na crise, ainda tem uma demanda alta e a gente precisava aumentar um pouquinho o nosso espaço para atender melhor o nosso cliente. Deixar mais bonito que deixa as pessoas bonitas. Exatamente, a pessoa vem num lugar bonito, se sente bonita e sai aqui com o bem-estar lá em cima. A vaidade e consumo começam desde pequena, não é mesmo, Júlia? Antes de sair de casa, eu sempre passo batom.